De volta com o Bande Cidade para falar de mais violência na região. Uma jovem de 19 anos e o filho dela de apenas um ano foram assassinados neste domingo no bairro Pingo de Ouro, em Guaratinguetá. Segundo a PM, a vítima estava com o bebê na rua Manuelina Oliveira Cabete, quando foi obrigada por dois homens a entrarem em uma casa com a criança. Em seguida, os dois foram atingidos por tiros. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil, que procura pelos suspeitos. Voltamos a falar de eleições, pois nas ruas a população recebeu o resultado das urnas com esperança de ver na prática as promessas de campanha em Taubaté. Saúde, educação e transporte estão entre as demandas urgentes dos taubatianos para o próximo mandato, que será do prefeito eleito José Saldi. A candidata Lorene do Cidadania, que concorreu no segundo turno, também reconheceu a vitória e desejou boa sorte ao futuro prefeito. Com o resultado das eleições em Taubaté, Saldi assume a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Com pouco mais de 65% dos votos válidos, ele vai comandar a cidade ao lado da vice Adriana Mussi. Após o resultado nas urnas, a população já tem expectativas de melhorias no município a partir do novo mandato. A única coisa que eu espero desse governo é que ele faça melhorias para Taubaté, na saúde, na educação e nos bárrios, porque a gente não tem nada. A gente marca consulta para há dois anos fazer um exame para ser chamado, isso não tem lógica. O ônibus demora muito, é horrível. O ônibus aqui em Taubaté é horrível. No primeiro turno, Saldi também ficou em primeiro lugar com 28,81% dos votos. E numa cidade com quase 230 mil eleitores, o vencedor nas urnas recebeu mais de 92.700 votos, o que representa por aqui a confiança e muita cobrança dos eleitores a partir de agora. Melhor em Taubaté porque Taubaté está bem precário, está bem difícil. Você vê que está muita bagunça, está muito difícil de você encontrar as coisas aqui em Taubaté. E realmente a gente espera melhorar, porque a gente colocou ele lá para isso. O que mais chama atenção nesse segundo turno das eleições municipais aqui em Taubaté é a soma dos votos brancos, nulos e abstenções, que juntos superam os 41% dos votos válidos da cidade. O povo está enganado já, né? Está cansado de ser enganado. Na verdade, é muita promessa e pouca ação. E político, na verdade, ele está ali para trabalhar para a gente, não para as pessoas ficarem indolatrando eles. Então, na verdade, o povo não acredita mais. Já a candidata Lorene, que ficou em segundo lugar na disputa da Prefeitura de Taubaté, com pouco mais de 49 mil votos, equivalente a 34% dos votos válidos, em entrevista gravada na noite deste domingo, após a apuração, se mostrou satisfeita com o resultado e desejou sorte ao novo prefeito. Eu recebi o resultado com muita alegria, por tudo que a gente fez, pela construção de uma campanha histórica, quase 50 mil votos, isso é muita coisa. E eu me tornei a mulher mais votada na política da história da cidade de Taubaté. Isso é muito importante, muito relevante. Eu também desejo felicidade, sucesso e bom trabalho ao candidato Saúde, eleito agora prefeito de Taubaté, para que possa fazer um bom governo, cuidando das nossas pessoas como merecem. E a gente fica com a alegria do legado, de ter feito essa campanha histórica, cheia de esperança, de amor, retomando a esperança e a fé na política de muitas pessoas que estavam desacreditadas e que agora vão participar muito mais daqui para frente. E assim a gente termina a primeira edição do Ban de Cidade. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. A gente volta a falar de política na segunda edição do Ban de Cidade, quando você vai ter aqui na bancada o prefeito eleito de Taubaté, José Saldi. Aí sim, já falando da transição, do que vai fazer a partir de 1º de janeiro, você não pode perder 10 para 7 da noite. Eu volto amanhã. Até lá.